E aí, tudo bem? Eu sou Bruno Quase, seu youtuber aqui de Arraial do Cabo e hoje a gente vai dar um pulinho aqui na Praia Grande. Vou dar muita dica pra você e mostrar também um pouquinho como tá a praia. Bora lá ver isso tudo? Sim, bora pessoal! Vamos lá subir aqui essa ruazinha aqui, uma ruazinha que vai lá na passarela ali que vai dar perto do deck da Praia Grande, tá? E antes de começar o nosso vídeo, eu vou primeiro pedir desculpa aqui pra vocês, que eu tô um pouquinho sumido aí, uma semaninha sumida aí, que não foi uma semaninha fácil pra mim não, que perdi meu filhotinho, né, meu bebezinho, o Luke, quem sabe que veio no Instagram, tinha um cachorrinho. Isso, pegou legal! Não vou nem falar muito não, porque senão eu vou chorar aqui. Tô bem triste. Então eu peço desculpa aí, pô, tá meio sumido. Tá bom lá? Oi, Nenê! Vamos lá! É! Continuando o vídeo aqui. Ai, desculpa gente, só deu uma... deu uma meio faquejada aí, no vídeo aí, que tá meio brabo pra mim. A gente ainda dá tanto amor pra gente, né? Que sai assim... Vamos lá! Simbora! Hoje a mensagem do vídeo aí, ó... Deu muito amor pra quem tá ao seu redor, tanto animalzinho, quanto pessoa, que o que a gente leva nessa vida são só as lembranças boas. Vamos lá! Vamos falar agora na praia. Uma aspirada aí, que tá show de bola. Olha só, gente, tá um pouquinho de onda. Bastante ondulação, mas a água tá clarinha, tá vendo? Tinha até pessoal fazendo snorke ali na... na... no Ibetiba. Pelo visto, tá bem legal lá, ó. Só o Rollin que tá com onda, né? Mas aqui ó, dá pra ver bem. Raleio Ibetiba. Só que pra mergulhar ali é meio complicadinho agora com onda, por conta da... que aí ali, que tem umas... as partes ali que foram pra fora, e aí fica um pouquinho complicado isso, pode bater. Tem alguma parte ferrujada. Isso aí a gente vai valer hoje? Vamos ver, vamos ver. É... como eu não vi esses dias, eu não sei como que tá em relação à baleia, essas coisas. Pelo menos aqui a Praia Grande tá bem clarinha, né? Vamos chegar ali mais próximo a fora, deve estar vendo que tem bastante barco ali. Parece barco de peça. Eles não costumam ficar ali não, essa hora. Eles não costumam ficar ali não. Ó, vamos lá dar uma olhada. Pra ver o que é. Será que tem um carnume grande ali? E olha só, gente. Olha a claridade da água, olha. Linda, né? Linda demais. Vamos lá? Oi, gente, ó. Hoje esfriou um pouquinho de noite, mas agora já tá bem quente, né? Agora já sai um solzinho. Porque hoje choveu um pouquinho de noite, né? De madrugada. Choveu um pouquinho. Mas já tá bem quente. Então dá pra curtir aí legal aí Arraial, tá? Esses dias foram os dias mais frios assim que eu notei assim de Arraial em si. Os dias mais frios mesmo, né? Porque aqui não costuma, como eu sempre falo, não costuma esfriar tanto, é mais quando tem vento, essas coisas. Mas à noite, esses dias tava bem frio. Hoje eu acho que foi o dia mais frio, eu acho, daqui. que eu peguei assim, hein? Mas fora isso, assim, de dia tá bem quente. Então dá pra vir curtir, aproveitar a praia de dia. Tá bem quente, eu tô suando já aqui. E... Dia noiva, dá pra sair. É só você agasalhar, né? Traz o casaquinho pra garantir. E olha que água, gente. Coisa linda. A água tá estonteante. Olha que linda, que tá ali naquela parte ali, ó. A maré tá um pouquinho alta. Não tá... Que ela tá pegando ali na parte, ó, das pedras aqui, ó. Então tá um pouquinho alta, mas mesmo assim, tá impressionante. O sol já tá um pouquinho baixo, gente. Eu vim um pouquinho mais tarde hoje. Só tá um pouquinho baixo. Mas nada que atrapalhe, não. Hoje, ó, dia sem nuvem nenhuma. Excelente. Hoje tá bom pra fazer observação de baleia, viu? Aqui, ó, tá bem paradinho. Hoje o pessoal vai ver baleia de longe. Vamos ver se a gente encontra alguma baleia por ali. Não garanta, hein? Não garanta que a gente vai encontrar. Mas vamos tentar, vamos tentar. Vamos chegar lá perto pra... Ali na janela do paraíso ali. Vou mostrar pra você. Olha. Ah, tartaruguinha bem ali, ó. Lá embaixo. Bora lá. Eita. Alguém me ligando, me ligando. Deixa eu ligar aqui, senão... A gente não consegue fazer o vídeo aqui. Olha como a água tá clarinha, gente. Tá top demais, né? Hoje tem algumas pessoas ali na Praia Grande. Ali tô vendo uma corrente de retorno, gente. Ó, toma cuidado, tá? Ó, tem duas aqui. Uma bem aqui e outra bem lá. Você... Você... Corrente de retorno, gente. É bom até eu falar isso. Pra vocês tomarem cuidado em relação à corrente de retorno. O que é uma corrente de retorno? Corrente de retorno, né? É uma corrente que ela... Ela sai da areia e vai pra dentro do mar. Os maiores índices de acidente dentro do mar são por causa dessa corrente de retorno. Então, gente, tome cuidado. Como observar uma corrente de retorno? É simples. Normalmente... Aqui, ó. Tá vendo uma aqui, ó? Vem aqui no meu dedo. Ela não forma onda. A onda não quebra nessa parte. Tá vendo? Que dá pra ver nitidamente que tem uma... Uma falha aqui. São nessas falhas aqui que tem as correntes de retorno. Então, toma cuidado. Você viu que tem uma falha, ó. Tá vendo? Que a onda não... Ela não quebra ali no meio. Tem essa falha. Normalmente, essa falha é uma corrente de retorno. Então, nunca entre ali, tá? E, obviamente, você vê também pelas bandeiras vermelhas dos salva-vidas, tá? Você olha as bandeiras vermelhas dos salva-vidas e nunca entra na frente onde tá a bandeira, tá? Porque ali é a indicação de uma corrente de retorno. É perigo, tá? Então, você já sabe agora... Ah, vamos supor. Ah, Bruno, cair numa corrente de retorno. O que eu faço? Vamos lá. Simples. Falar é simples, né? Mas na hora não é tão simples, né? Obviamente. Mas, sim, depois que você sabe, você entende como é o mecanismo, você aprendendo, aí fica tudo mais fácil, entendeu? Vamos lá. O que acontece? A corrente de retorno é uma corrente que vai pra dentro do mar, te joga pra dentro do mar. Só que é uma corrente que, normalmente, ela não é tão larga. Ela pode ser comprida, mas ela não é tão larga assim, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Você não vai contra a corrente, não vai tentar nadar pra areia. Por quê? Se você tentar nadar pra areia direto, você não vai conseguir, porque a corrente é muito forte. Você não vai conseguir ganhar da corrente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que nadar lateralmente. Uma hora você vai sentir que você saiu dessa corrente. Quando você sentir que saiu pra sair da corrente, aí sim você nada pra areia. E sempre tentar ao máximo manter a calma, porque, gente, pode ser a pessoa mais experiente do mundo. Se ela não manter a calma, dá problema. Então, mantenha a calma, respira. Você já sabe agora o que fazer numa corrente de retorno. Tá te puxando pro fundo? Você não dá pé? Nada de lado. Vai pro lado. Você vai sentir quando você sair dela. Aí sim você nada pra frente pra areia. Tá bom, gente? Isso é importantíssimo. Espalha essa informação pro máximo de gente que você puder. A gente tá aí salvando o máximo de vida possível. Acho que a maioria, o maior índice de acidentes nas praias é por conta disso. Tá bom. Vamos lá, gente, os gaivotinhos aqui. Tem os piscadores lá embaixo. Olha como que tá bonito aqui o deck dos piscadores hoje, ó. Olha ali a ponta da cabeça, ó. Tá com onda ali, ó. Nessa época, quando tá com onda assim, não pode chegar lá, não. Ó, mas a praiazinha tá linda. A praiazinha do deck dos piscadores. E vamos ver lá de cima. Vamos ver se a gente encontra uma baleiazinha. É simples, pra achar baleia é o seguinte, gente. Tá começando a aparecer mais. Cada vez tá aparecendo mais baleias. Porque o boom mesmo de baleias, né? A quantidade maior que vai ter de baleias vindo pra arraial, assim, passando pra arraial, é em julho. É mexer bem agora. Então já começa agora. E aí vai embora. Olá, tudo bem? Ih, ó, cheio de peixe aí, ó. Graças a Deus, né? E, então, gente. Aí elas começam, já começam agora. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Mas o boom mesmo aí é em julho. Se você tiver que ir pela cidade em julho, é muito legal ver aí a migração das baleias, viu? Outra coisa, gente. Ainda tem algumas vagas em relação à promoção da casa de aluguel pra até 5 pessoas por 100 reais. Com área gourmet, com churrasqueira e garagem, tá? Aquela promoção aí, deixa eu dizer aí pra vocês. Alguns meses só, tá? Outros já fecharam. Se você ainda tem interesse, fala comigo, tá? Aí vai aparecer aí o número. Entre em contato com esse número. Me chama aí pra já reservar, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Ah, e é válido até novembro, tá? Esse valor de 100 reais. Se você quer já pegar o final do ano aí, aproveita e já compra logo. Porque esse precinho final do ano não vai ter, não. E nem em outras casas. Realmente fica tudo bem mais caro. Aqui, gente. Olha que vista linda. Linda, 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 linda. Muito show, né? Aqui, é a janela do paraíso. Mas tava... O sol tava... Já tava interditado, então a gente não vai ali, não. Olha só que visual, gente. Lindo demais, ó. Tá o taruguel bem ali, ó. Vocês vão dar pra ver no vídeo, ó. Subiu agora pra respirar. Olha como elas são fortes, ó. É, galera. Ah, esse baleazinho, vocês tão vindo devagarzinho. Tá até meio fraquinho. Acho que vai chegar tudo junto, assim. Vai ser um espetáculo. Vai chegar tudo... Quase junto, assim, em julho. Ficando bem devagarzinho desse ano. Muito show de bola, né, gente? Mas e aí, gostou do vídeo de hoje? Se gostou, já curta, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação pra dar pra ver de tudo que rola aqui em Rael e pegar a dica sensacional de como essa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.